Bom dia meu amor, bom dia, tudo bem, tudo bem meu amor, bom dia, tudo bem amor, coisa gostosa, eu tenho mais que mais, quanto seja, eu tenho mais, tudo bem barato, vai, um barato, Tchau. Tchau, meu amor. Boa dia, meu amor. Boa dia, minha. Boa dia, meu amor. Boa dia. Oi, meu filho. Tchau. Tchau.